Fala galera, eu sei que vocês gostam dessa abertura, abertura clássica chupinhada direto do Tony Bing Lorde Zocco falando, você está no meu canal Mobamobile BR Mais um vídeo de Marvel Super War, agora com guia de habilidades do fanático Hugernot Perceba ali, que o cooldown dessa skill é 9 segundos Se você voltar o replay ali, a passiva dessa segunda skill dele é reduz pela metade o cooldown De 9 caiu para 5, já vamos iniciando aí galera Hugernot vs Hugernot, quem que vai ganhar? Você está vendo esse escudo que eu ganho, essa pisadinha de pé aí com esse terremoto dando dano em área ali Essa aí é a passiva dele Ó, first kill já, a primeira skill ele dá um slow, ele ataca de longe né E causa esse terremoto E qual que é a passiva dele ó Todos os golpes do Hugernot quebram paredes E toda vez que você quebra a parede, enche aquela barrinha laranja São 3 barrinhas Encheu essa primeira barra, você deu um ataque básico Ela já vai consumir a barrinha E você vai ganhar esse escudo, recuperação de vida E esse dano em área Então esse personagem, a ideia é você ficar spamando as skills Que nem louco, não tem mana, é só cooldown E olha lá, spamou Ativa a passiva E a hora que você faz as 3 marcas E depois ativa a passiva, fica mais durável E muito mais forte os efeitos Não é assim cara, ele não é um dos mais fortes Achei que ele ia chegar mais tankudo E ele também não é fácil de jogar É mais difícil jogar com ele Mas, tá aí É um boneco disponível Eu esperava mais do Hugernot E como vocês veem, não é temporário esse dano no mapa Ele acontece Ele regenera depois de uns 10 segundos O Hugernot da máquina aqui, tá atirando ruim Aí a gente vai quebrando, vai recuperando vida Vai estacando a passiva Depois de um tempo, se você não usar a passiva Você perde, tá Vocês viram a ult ali agora a pouco Vou mostrar de novo pra vocês Vou estar explicando ela Quando você usa ela E toca no inimigo a primeira vez Ele vai tomar ali um E vai ser jogado pra trás Vai tomar um dano E durante o tempo que ela está ativa Você vai quebrando todas as paredes Só que ele fica um pouco lento Velocidade vai aumentando com o tempo E fica difícil de controlar isso aqui É ruim pra caramba E aí você aperta de novo Ele dá esse pulo com esse murro no chão Que aí vai dar um danão no cara E eu acho que dá um controle de grupo Lança o cara pra cima É muito difícil de controlar ela Ela ia ser mais OP Sem força de boinha Mas basicamente, cara São essas as habilidades Assim Não tem muito o que explicar das habilidades A explicação em si é simples Agora pra você masterizar com o Juggernaut Você vai ter que fazer aí Algumas partidas Porque pra você extrair o máximo aí Da passiva Da ult Das skills Você vai ter que estar treinando mais Não é aquele personagem Que você pega pra jogar E já desenrola A jogabilidade dele É um pouco mais difícil Que eu achei E ele não é tão tanque, né Nos desenhos Nos outros games O Juggernaut é mais tancudo Aqui ele não é tão tanque, cara Eu fiz uns testes Ele perde pra Pra Wolverine Ele perde pra Hulk Tem que tomar cuidado Ao usar ele Então basicamente é isso, galera Vamos encerrar por aqui Não esquece de deixar Uma mão no like A outra no sininho Muito obrigado pela audiência Pela paciência Por ser essa pessoa maravilhosa Forte abraço E até a próxima Próxima An enemy turret Has been destroyed Time to get out of here E até a próxima